Vamos começar falando do Atlético, o Dragão, saudade do Dragão jogar, hein? Joga nesta quarta-feira contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. E no final de semana já estreia no Campeonato Brasileiro. Aliás, nem final de semana não, né? No início da próxima semana, já que o jogo contra o Curitiba acontece na segunda-feira. Informações do Dragão aqui na tela. O Atlético viaja hoje para o Rio de Janeiro, para amanhã já enfrentar o Flamengo, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Ligado nas finais dos estaduais, Walter já deu alguns conselhos para os seus companheiros de time. Ter cuidado, porque querendo ou não é 180 minutos, é dois jogos, para não acabar no primeiro jogo, sabe? Como é a qualidade do time do Flamengo, mas nosso time está bem treinado, bem concentrado. Quem sabe fazer uma vitória lá ou arrastar um empate para nós tentar passar aqui, porque muita gente está meio calada, assim, mas se você pegar uma oitava de final da Copa do Brasil, se não me engano, tipo, é o campeonato mais importante junto com o brasileiro. Muita gente está meio quieta, assim, mas é um campeonato muito importante. Pode ter certeza se nós passamos para o Flamengo, já é uma quarta de finais e o Brasil, o mundo vai ficar olhando para o Atlético. Sempre polêmico, Walter comemorou os 3 a 0 do Fluminense sobre o Goiás na Copa do Brasil. Os jogadores esmeraldinos consideraram uma provocação e, depois da classificação para a final do Goianão, responderam para Walter com uma foto nas redes sociais. Tem jogadores lá, tipo, eu falo, tipo, o Leocena, o Carlos Eduardo, eu pensava que é amigo meu e que faz um negócio daquele, eu não considero, tipo, amigo, entendeu? Fiquei muito chateado porque eu não fiz isso com eles e fiquei muito chateado mesmo. E algum jogador, um tal de Patrick também, que esse eu não quero nem falar o nome, que para mim não é nada. Só isso que eu tenho que falar. O 3 foi um time que eu trouxe, né, o Fluminense também, que foi um time que eu fiquei um ano e meio. E eles pensaram que foi uma coisa na maldade, que é um respeito muito grande com a torcedora do Goiás. E jamais eu peguei os jogadores lá, que tem alguns jogadores que eu dei conselho, tipo, abracei, pensava que eu era amigo dele, mas não sou amigo dele. Só colega de trabalho, pode ter certeza, porque aquilo que eles fizeram é falta de respeito comigo. E aí